Barney e seus amigos Barney nos ensina muitos jogos divertidos O ABCU123 também são seus amigos Barney quando vem brincar cai muita alegria Você poderá também viver essa magia Barney e seus amigos Barney é um dinossauro da nossa imaginação Quando ele cria a vida é pura diversão Ele é amigo e gosta de brincar com a gente Depois da escola brincamos todos contente Barney nos ensina muitos jogos divertidos O ABC, o 1, 2, 3 também são seus amigos Barney quando vem brincar traz muita alegria Você poderá também viver essa magia Barney e seus amigos Barney é um dinossauro da nossa imaginação Quando ele cria a vida é pura diversão Ele é amigo e gosta de brincar com a gente Depois da escola brincamos todos contente Barney nos ensina muitos jogos divertidos O ABC, o 1, 2, 3 também são seus amigos Barney quando vem brincar traz muita alegria Você poderá também viver essa magia Barney e seus amigos Barney é um dinossauro da nossa imaginação Quando ele cria a vida é pura diversão Quando ele cria a vida é pura diversão Ele é amigo e gosta de brincar com a gente Depois da escola brincamos todos contente Barney nos ensina muitos jogos divertidos O ABC, o 1, 2, 3 também são seus amigos Barney quando vem brincar traz muita alegria Você poderá também viver essa magia Barney e seus amigos Barney é um dinossauro da nossa imaginação Quando ele cria a vida é pura dimensão Ele é amigo e gosta de brincar com a gente Depois da escola brincamos todos com sempre Barney nos ensina muitos jogos divertidos O ABC, o 1, 2, 3 também são seus amigos Barney quando vem brincar traz muita alegria Você poderá também viver essa magia Barney e seus amigos Barney é um dinossauro da nossa imaginação Quando ele cria a vida é pura dimensão Ele é amigo e gosta de brincar com a gente Depois da escola brincamos todos com sempre Barney nos ensina muitos jogos divertidos O ABC, o 1, 2, 3 também são seus amigos Barney quando vem brincar traz muita alegria Você poderá também viver essa magia Barney e seus amigos Barney é um dinossauro da nossa imaginação Quando ele cria a vida é pura dimensão Barney é um dinossauro da nossa imaginação Ele é amigo e gosta de brincar com a gente Depois da escola brincamos todos com sempre Barney nos ensina muitos jogos divertidos O ABC, o 1, 2, 3 também são seus amigos Barney quando vem brincar traz muita alegria Você poderá também viver essa magia Barney e seus amigos Barney é um dinossauro da nossa imaginação Quando ele cria a vida é pura dimensão Ele é amigo e gosta de brincar com a gente Depois da escola brincamos todos com sempre Barney nos ensina muitos jogos divertidos O ABC, o 1, 2, 3 também são seus amigos Barney quando vem brincar traz muita alegria Você poderá também viver essa magia Barney e seus amigos Barney é um dinossauro da nossa imaginação Quando ele cria a vida é pura dimensão Quando ele cria a vida é pura dimensão Ele é amigo e gosta de brincar com a gente Depois da escola brincamos todos com sempre Barney nos ensina muitos jogos divertidos O ABC, o 1, 2, 3 também são seus amigos Barney quando vem brincar traz muita alegria Você poderá também viver essa magia Barney e seus amigos Barney é um dinossauro da nossa imaginação Quando ele cria a vida é pura dimensão Quando ele cria a vida é pura dimensão Ele é amigo e gosta de brincar com a gente Depois da escola brincamos todos com sempre Barney nos ensina muitos jogos divertidos O ABC, o 1, 2, 3 também são seus amigos Barney quando vem brincar traz muita alegria Você poderá também viver essa magia Barney e seus amigos Barney é um dinossauro da nossa imaginação Quando ele cria a vida é pura dimensão Quando ele cria a vida é pura dimensão Ele é amigo e gosta de brincar com a gente Depois da escola brincamos todos com sempre Barney nos ensina muitos jogos divertidos O ABC, o 1, 2, 3 também são seus amigos Barney quando vem brincar traz muita alegria Você poderá também viver essa magia Barney! 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 Olá pessoal!